Olá, meu doutor e minha doutora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que nos acompanha aqui no canal. Antes que eu inicie esse vídeo, eu quero lhe fazer um pedido especial. Se você for uma daquelas pessoas que a gente fala a palavra Lula e você já começa a gritar E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? E o Bolsonaro? Ou se você é uma daquelas pessoas que a gente fala Bolsonaro e você já começa a gritar E o Lula? E o Lula? E o Lula? Se você não consegue ouvir informações sem separar essas personagens aí que eu citei, Por gentileza, não assista esse vídeo. Por quê? Nesse vídeo eu quero te trazer informações técnicas, eu quero te trazer dados E aí eu já quero começar lhe perguntando, com a eleição definida ontem Onde Lula será o presidente em 2023, o que você acredita? Você acredita que quando chegar a 2023 será pago o abono atrasado de 2021 e também aí o abono de 2022? Por gentileza, deixe a sua resposta nos comentários, mas não esqueça Deixe sem palavrões, sem xingamentos, só a sua resposta O que você acha que vai acontecer em 2023 com o abono salarial Já que então aí Lula ganhou a eleição E aí nesse vídeo eu quero te trazer a minha opinião com base nos dados que eu analisei Ok? Então preste muita atenção A minha opinião não tem nada a ver com personagem política A minha opinião é com base em dados, com base em relatórios que eu quero te mostrar aqui Ok? Então vamos lá Lula ganhou a eleição em 2023, Lula então vai pegar a faixa de presidente da república E aí o que nós já sabemos? Que em 2023 o abono vai ser pago de janeiro a dezembro Essa é a data que vai ocorrer o pagamento do abono salarial De janeiro a dezembro conforme a resolução contra a FAT 896 E aí você sabe que em 2021 o abono foi pago quando? Foi pago em fevereiro e março Mas foi pago referente a 2020 E aí o que acontece agora diante desse cenário? Em 2023 Lula assume Preste só atenção no que eu vou lhe mostrar aqui Em 2023 Lula assume Só que tá faltando um abono de 2021 E em 2023 já é pra pagar o de 2022 Você sabe que foi pago de 2020 Lá em fevereiro e março Só que na resolução contra a FAT 896 Fala que o abono tem que ser pago de janeiro a dezembro Então preste só atenção Você há de concordar comigo que Todas as vezes que algum governo vai assumir o comando Esse governo ele quer arrumar a casa Porque na cabeça dele está tudo contrário Aquilo que ele estava pensando Ou a maior parte das coisas não estão de acordo Com o que ele estava pensando E aí ele vai fazer o que? Arrumar a casa E nesse arrumar a casa Uma das coisas que geralmente todo governo fala é A economia não estava andando bem Na concepção de Lula Que vai ser o presidente em 2023 Você já sabe que a economia não está bem Ou seja Ele vai ter que mexer algumas coisas na economia E geralmente O que se faz na economia Quando o governo assume Esse governo Ele precisa fazer o que? Fazer uns ajustes E esses ajustes Geralmente passam por Olha só Redução de despesas Redução de despesas E aumento de receitas É geralmente isso que acontece Redução de despesas e aumento de receitas Aí lá em 2015 Você vai lembrar Que a então Na época atual presidente Dima fez o que? Ela fez justamente isso Ela reduziu despesas Para que ela pudesse arrumar a economia E onde foi que ela mexeu? No PIS O PIS foi mexido na época Com o abono salarial Tanto o PIS quanto o PASEP E aí em 2021 Também com a ideia de arrumar a economia do país O então presidente Jair Bolsonaro fez o que? Mexeu no PIS e no PASEP Então gente Preste só atenção Bote uma coisa na cabeça de vocês Quando chegar em 2023 O então presidente Lula Vai precisar arrumar a casa E esse arrumar a casa Vai seguir o mesmo princípio Qual? Redução de despesas E aumento de receitas Então Na minha opinião Quando chegar aqui em 2023 Em fevereiro E em março Não espere pagamento do PIS para a ZEP Porque o então presidente Lula Lá quando chegar em 2023 Vai dizer que ele vai precisar arrumar a economia E com isso ele vai ter que fazer redução de despesas Não tem para onde correr E ele vai mexer Aqui no PIS para a ZEP Ele não vai tirar Imagine só né Pagar o PIS de 2021 22, 23, 24 bilhões de reais PIS de 2022 Mais 22 bilhões 44 bilhões de reais Para injetar aqui Ele não vai fazer isso gente Preste só atenção Isso é sistema de governo E aí Para fazer jus É o que a gente ouviu Por exemplo em 2021 E 2022 Informando aí Que o presidente Bolsonaro Iria acabar com o PIS para a ZEP Através de um grupo de estudos Chamado GAED Ou então o presidente Lula Também tem um grupo Que está estudando E nesse estudo Que não é Essas pessoas não fazem Elas são chamadas de apartidárias Né Elas fizeram um relatório E nesse relatório O que está também Está a extinção do PIS para a ZEP Sim Eu vou mostrar para você Lá na página 22 Desse documento Assinado por essas pessoas Que são próximas A o ex-presidente Lula Diz assinado Para os trabalhadores formais A poupança Seguro Família Constituiria Uma fonte adicional De rendimento Permitindo Inclusive A extinção Do abono salarial Esse documento É aquele famoso documento Que você certamente Ouviu falar Chamado de Contribuições Para um governo democrático E progressista Não é do governo Lula Em si Mas quem assinou Esse documento Foram pessoas próximas Ao governo Lula Inclusive Uma dessas pessoas Que estão aqui Pode ser um Pode ser um Provável ministro Da economia Do ex-presidente Lula Lá em 2003 E aí nesse documento Na página 59 Eles mostram A redução Do PIS-PASEP Para 2024 2025 E 2026 Então a ideia é Reduzir Para que se possa Ajustar a economia Então entenda uma coisa Essa aqui é uma opinião Baseada Não na pessoa Ah é Lula Bolsonaro Não é isso São dados Olhe dados E de acordo com Esse relatório Que assim como Nós tivemos o Gaete Que era um grupo De estudos aí Vamos dizer que Um grupo de estudos De apoio ao presidente Bolsonaro Nós temos também Esse grupo de estudos Aqui vamos dizer assim A partidários Que eles não são Do partido do PT em si Não é o grupo de estudos Do partido do PT Mas é o grupo de pessoas Que estão ali Próximo ao ex-presidente Lula Que vão Apresentar aí Para ele Essa proposta E nessa proposta Está lá o abono salarial Para redução Até a sua extinção Então o que eu quero Lhe dizer é Olhando os números Não espere Que em 2023 Em fevereiro e março Haja o pagamento Dobrado do PIS O que eu acredito Que vai acontecer é Como o PIS Pode ser pago De janeiro A dezembro Pode ser Que o então Presidente Lula Lá em 2023 Diga assim Vamos pegar esse PIS Aqui Que era para pagar Agora em fevereiro e março E vamos pagar E vamos pagar lá Só para julho Para agosto Por quê? Porque nós precisamos Fazer uma certa economia Para ajudar aqui A economia do país Então é provável Que isso vá acontecer Que o pagamento Não aconteça em fevereiro Mas como aconteceu Nesse ano E aí só se paga em 2021 Só lá a partir De julho Essa é a minha Opinião Com base Não na pessoa Mas com base Na análise Dos documentos E também na análise De entender Que a economia Vai precisar funcionar Dessa maneira Porque quem chega Quer sempre arrumar a casa E quando eles querem arrumar Eles sempre vão mexer Nos benefícios Para poder colocar benefícios Para outras pessoas Sempre vai ser assim gente Independente de qual seja O governo Essa é a minha opinião E a sua qual é? Um grande abraço Para o Equilíbrio E até o próximo vídeo